eu vou desfileir do cantinho é bebê 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 é bebê é um cara no manjado tem um cara no manjado tem um cara no manjado tem um cara no manjado e um top cave cuidado que a escada cuidado que a escada o cara pode vir escada ai 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 não me deixa sozinho não dá cara não volta aqui volta aqui irritei irritei tá voltando vou rir tá no manjado ó eu tô olhando eu vou ficar naquele cara não sou de um cara você está do lado da janela tá do lado da janela aí vai cuidar mas cuidado não tô no médico se ele vai te matar em cada um médico tem um cara dentro médico tem um cara dentro médico 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 ele pega ele ele tá médico ele tá médico ainda querem voltar querem voltar tem mais que a cair está no cantinho meu deus que a cair na frente machucar na frente médio médio 22 eu quero que a caira que a caira que a caira que vai dentro da esquerda caralho 22 aí na frente e geram tirão espada para uma escada boa eu pego atrás 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 Tá puxando, tá puxando, tá puxando, tá puxando. Nice Wave. Amazing, fica ali no cornezinho do Wave, aquela hora ali, que é onde o Wave tava ali, quando for assim, tá? Aí a gente fica mais recuado, daí se os caras puxar, a gente pega eles, mano, é isso aí. Amazing, mano, pensa numa coisa, sem tomar pick, mano. Deixa os caras aparecer na sua mira, cara. Não precisa puxar os caras. Bora aí, relaxa, relaxa, jogamos muito. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Quer fazer a jogada da A? Deixa eu pegar a bomba pra plantar que eu to caso pra ganstrick, mano. Não tem essa mais de... Tem sim, pra plantar tem, mano. Não, não, Pedrinho. Na regra, você dá pra ele não ganha, mano. Tô falando sério, não ganha. É pra defusar, saca. Tem mei, tem mei, tem mei. Já entra a bomba, já entra a bomba, já entra a bomba. Não vi ninguém aí. Vou plantar, vou plantar, vou plantar. Olha o outro lado, hein. Olha o outro lado. Já vem pra cá, já vem pra cá, já vem vindo pra cá. Já vem vindo pra cá, já vem vindo pra cá. Vou voltar, vou voltar já, tô voltando. Cuidado aí, cara. Cuidado aí. Não, não, Amiz, vai pra lá, vai pra lá, Amiz. Vou usar carrinho na bomba, que eu tenho carrinho. Fica mirado, Pedrinho, fica mirado. Eu tô longe, eu tô longe. Ah, eu tô flanqueando, flanqueando, flanqueando. Peguei um flank. Tem na bomba, tem na bomba, tem na bomba, Gal. Ele tá defusando? Deixa eu ver. Não, tem ninguém defusando. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Os caras vão puxar, os caras vão puxar. Ó, Amiz, já vinha aqui comigo, Amiz, confia. Tá defusando, tá defusando. Volta, volta, volta. Mais um, mais um. Nice, Gal, bora, velho. Vou sair daqui, vou sair daqui. Tem ninguém na bomba, tem ninguém na bomba. Bomba, 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 um tiro, um tiro. Nice, bora! Boa, Gal, bora, 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 mano. É nosso, velho. Mano, deixa eu fechar a palha, senão o burro vai entrar aqui de novo. Espera aí. Eu gosto de pegar no streak, mano. Faz a mesma coisa, faz a mesma coisa. Só agora, quando eu for dar retake pra abrir, faz aquele negócio lá. Só deixou a Amiz ali na frente. Bora, Gal. Bora lá, bora. Bora lá, esse cara é horrível, Gal. Vamos, vamos, vamos. Tá, tá bom, tá bom. Fica safe, senão. Tô com lag. Vai embora. B de novo, B de novo, B de novo. B de novo, volta B, volta B, volta B. Ah, tem um cara no manjado, tá pequeno aí. Só não dá cara, só fica safe aí, só fica safe. Tá puxando ele, tá puxando. Tá aqui dentro, tá um tiro, tá um tiro, me ajuda. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Fica deitado aí, hein. Fica deitado. Tô deitado ali no match. Não deixa passar daí. É esse cara. Ele me pulou do tratamento, me matou. São dois, são dois, são dois. Ah, mano, me levou o match, me levou o match. Nossa. Que raiva. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Os caras atacaram umas 30 nades ali, mano, dentro do match. E também, é, atacaram os dama. Deixa eu ter ficado comigo ali, deitadinho. Mano, peraí. Não precisa entrar dentro do médico, não, cara. Aí está. Mesmo esquema, mesmo esquema. Ahn, não, 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 vão meio, vão meio agora. Beleza, pega a bomba aí. Meio, demorou. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Se ele flanquear, já era, mano. Ele está na hammer, ele está na hammer, Pedro. Ele está no wave, wave, wave. Ele está na hammer. Ele foi para onde? Ele foi para baixo? V2. V2. Já, deixa eu ver, eu ver. Não, V2 aí. Deu. Nossa. Que fia da cara ali não, velho. Bora, mano. Fala mais de Deus, velho. Caralho. É, precisa ter feito a mesma tática, a tática foi boa ali, mano. É, só que tipo... O Google Forever, ele sabe que eu matei ele ali agora. Vai ficar meio ruim de eu ficar ali. Porque eles podem flanquear a geral ali. Mesma coisa? Vamos, vai, mesmo esquema, mesmo esquema. Esquema B, esquema B diferente agora. Acho que agora eles vão puxar, não sei. Não, só de mesmo esquema, mesmo esquema. B de novo, B de novo. É B? B de novo, eu volto. Bora lá, bora lá agora. Vamos centro. Tem um cara puxando, tem um cara puxando no... Ah, meia, eu tô deitado aqui, eu tô deitado. Tem um cara dando snake, tem um cara... 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 Não vai pra trás da bomba, hein. Só fica safe aí. Tem um cara na janela. Tem um cara na janela. Tem um cara pulando, tem um cara pulando, me deu tiro. Tem um cara na janela. A gente tá na frente. Um tiro, um tiro, um tiro. Não pegou, não pegou ele. Tem um tiro, tem um tiro. São dois na frente, são dois na frente do... Fica aí, não dois caras, não dois caras me puxar. Tá, não. Os caras tá pulando aí, mesmo. Os caras tá pulando aí, os caras tá pulando aí. É ruim aí, é mesmo, é ruim aí. Ah, tem dois aqui, tem dois aqui, tem dois aqui. Vou voltar. Volta, mas volta. Olha o outro lado, que eu estou lendo o México, olha o outro lado. Nem do México, ele veio tão até o mais. Outro dentro, 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 dentro do médico, que é de vocês. Traga a cara, traga a cara, pega a bomba, velho. Queima a sua, dentro do médico, dentro do médico. Ô Pedrinho, nice, jogou demais, mano. Amigo, não puxava os caras no médico ali não, mano. Ô mano, sai, ô Henry, ô Henry, sai da bomba, sai da bomba, fica no matinho na próxima ali. Eu peguei, eu peguei, é, Centurion, mano. Mano, a gente pode fazer o esquema da A, mano, eu coloco o Centurion lá dentro da bomba, tá ligado? Tá, pode ser então. É uma boa tática, é uma boa tática. Vambora, vamos lá. Mano, eu não sei de onde que eu vou dar o flank agora, porque eu acho que, tipo, se a gente for lá, eles vão comer o flank ali. Não sei, velho. Tá, mas faz isso, faz isso, eu vou tentar... Não, acho que não, acho que não. Vambora, vambora. Vambora aí. Puta, mas... Tem top, tem top, tem top, tem top, tem top deles. Tô plantando. Entra, entra, Wave. Não. Também hit, também hit de alguma coisa, velho. Foi do Wave. Não, não, foi meu não, foi meu não. Tô voltando, já volta, já volta, já volta, já volta. Mano. Irriti, irritei na porta, irritei na porta, irritei na porta. De boa, de boa. Fica a mirada aí, Felipe. Coloquei o Centurion na bomba. Você olha se passar meio, Felipe? Molho, mas meio ruim. Tem meio. Tá flanqueando, tá flanqueando, tá flanqueando. Tem aqui no meio, tem aqui no meio. Não tem ninguém na bomba, não tem ninguém na bomba. Tá irritado, tá irritado no meio. Dois flank, dois flank, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Um volta, um volta, um volta. Tem bomba, tem bomba. Ele tá na direita, ele tá na direita. Tá, tá os dois, tá os dois aí, tá os dois aí, tá os dois aí. Não morre, não morre, não morre. Tá, olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba. Não deixa ele pegar. Não, 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 não. Não toma aqui, fica a gente. Não, 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 relaxa, relaxa, relaxa. Não, não, relaxa, relaxa. Boa, Gal. Nice, nice, nice. Tá descartar certo? Ah, Diego, Diego, o cara me estourou. Relaxa, relaxa, bora. Só dois flank, só dois flank, só. Mano, eles tão longe pra caralho. Não, o Guffer, ó, o Guffer tá uma kill, mano, eles vão querer plantar agora. Acho que eles vão be de novo, velho. Mano, mano, deixa avançar, mano. Vai dois meios, um B, deixa avançar do sub, confia. Deixa avançar, mano. Pode deixar, pode deixar. Tô todo sub. Vai ficar só. Eu acho que o cara não vinha plantar, eu acho. Mas não, pode ficar só, pode ficar só, velho. Ai, errei o spot. É, B, é, B de novo, B de novo. Tô fudido. Tô fudido. Tô botando o tank, velho. Demorei muito pra puxar aqui. É, volta a flank, não. Ah, tomei o pick, velho. Ó, o Gal, o Gal, vou flanquear, vou flanquear, vou flanquear. Vai, vai, eles vão esperar aqui que a gente vai ir. Tem um cara dentro o Médico, tem um cara dentro o Médico, tem um cara dentro o Médico. Eu tô pegando, pega o Médico. Ele puxou, ele tá no, ele tá no... Eu tô no flank dele, segura, segura, segura. Vai, bora, bora, vai rápido. Ele vem no flank, ele vem no flank. Vem, 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 vem. Tô puxando, tô puxando, tô puxando. Tem um cara dentro o Médico, tem um cara dentro o Médico, tem um cara dentro o Médico. Tem um cara dentro o Médico, tem um cara dentro o Médico, tem um cara dentro o Médico. Pega aí, pega aí. Nice, bora. Tem mais um. Tem mais um, cuidado, cuidado. Ele pode estar a flank total, mano, que nem o Digo do Sky fez da última vez. Eu tô olhando o que? Olha a escada, olha a escada. É a escada, escada, escada. Nice, calma. Bora, bora. Big flank ali, mano. Vamos, cara. Nice, eu jogo muito. Nice, big call, velho. Nossa, ele passou no time, velho. Vamos ver, vamos ver, a gente não foi ver nenhuma vez. Ou quer continuar lá? Ou quer continuar lá? Vamos lá, vamos continuar lá. Tá, então bora, então bora, então bora. Acho que o cara vai puxar puta no meio, não sei. Acabou. Mas vai rápido lá, mano. Eu tenho um carrinho aqui. Tô indo, velho. Não sou flash, não. Bora, bora. Você tem carrinho, mano? Tem, mas é, não adianta muito. Tem cara, puxou aqui. Não, puxou, puxou, puxou. Peguei aí. Não, relaxa, trocou, trocou. Tem mais um no meio, eu morri. Volta, 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 volta. Tem como voltar? Você consegue voltar? Eu também, eu também, eu também. Vem, 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 vem. Vem que eu fico mirado, vem que eu fico mirado. Eu tô cento e cinquenta de streak aqui. Dá um rotate, dá um rotate. Tem FTL pra mim. Peguei. Tô voltando, tá voltando. Volta todo mundo B. Fica recuado aí pra gente pegar uma pick, velho. A gente tem que pegar uma kill primeiro. É. Não tem tempo não. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Cuidado com os Cornels aí. Olha direitinho aí. Peguei aí. Nice, Kevin. Boa, mano. Era dois, né? Era não, Kevin? Favinho, calma. Tô olhando as faces. Consegue plantar? Tá plantando. Olha a escada. Tô plantando. Tô plantando. Tô plantando pro fundo? Você plantou pro fundo? Ah, não, plantou pra escada. Não, plantou pra escada. Plantou pra escada. Tá, tá. Mano, fica, tenta ficar olhando aí, eu hein. Eu tô dentro do médico. Ô, ô, ô. Amês, vai pro fundo total do spawn. Confia. Vai pro dentro da garagem, vai pro fundo total. Olha o funk de lá. Tá na escada. Bora! Vamos, velho. Esse cara é horrível. Caralho. Let's go, mano. Bora, porra. Isso aí, velho. Onde que o outro tava, Felipe? Ele passou dentro do médico. Você caça. Mano, essa tática deu certo. Três, meia e um B, mano. Vamos fazer isso, tá? Isso aí você explica essa escada rapidão. É, foi boa, foi boa, mano. Essa tática da ali tá impecável, mano. Foda eu ter um carrinho, é melhor ainda, mano. Fica os carrinhos dentro da bomba ali, mano. Mano, mas é foda ali pra mim, tipo assim, que agora que não tem mais snakes, Se eu tirar muito carinho em mim, eu não vou conseguir matar todo mundo, não, velho. Com snake até dava, mano. Não, você tem que ter que matar um e ter que tirar cara. Qualquer coisa eu te ajudo. É que não... É que é difícil ali, mano. É difícil. É que mapa, Link. É que mapa.